Vamos falando agora sobre obras, viu gente? Porque as obras de reforma e restauração do prédio do antigo Paço Municipal Rosário Congro, localizado em frente à Praça Ramistebit, aqui em Três Lagos, devem ser entregues no próximo mês. As obras de restauração foram iniciadas em 2020, mas depois de contratempos e paralisações que resultaram na desistência da empresa vencedora da primeira licitação, um novo certame foi aberto em meados do ano passado. Os serviços foram retomados por outra empreiteira, que já está na fase final de conclusão dos serviços, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. A empresa nos garantiu que até junho eles entregam, que é o Paço ali, né? Que teve aqueles problemas de projeto, que é uma obra que já se estende há vários, vários anos. A antiga empresa entregou a obra, que não deu conta de finalizar, e você tem que atualizar preço, planilha, aí toca a obra, chega lá na frente, o cara vai olhar um serviço que tinha sido feito lá, de repente já não condiz com a atualização, aí tem que refazer planilha, reprogramar, mas até junho, acredito, dentro do que a gente já conversou com a empresa, eles nos entregam. As obras de reforma e restauração do prédio do antigo Paço Municipal foram orçadas em 1 milhão e 600 mil reais. E após a conclusão da reforma, o gabinete do prefeito Ângelo Guerreiro, assim como a Secretaria de Finanças e outras repartições, vão funcionar neste prédio. O Paço Municipal foi construído há mais de 60 anos pelo então prefeito Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando-se o aspecto arquitetônico e o tempo da sua construção. Por ser um prédio tombado, está sendo restaurado e preservado, obedecendo as características originais. Por ser tombado, ele está sendo restaurado, né? Seguindo o padrão do que já existia, conservando o teto, toda a paisagem externa, né? Dentro disso aí tem algumas atualizações, que é o que é climatização, né? A acessibilidade, que são essas coisas que hoje dentro da norma a gente tem que seguir, né? Mas os portões mesmo, você vê, os portões seguem o que era antigamente, porque depois colocaram aquele muro lá e tal, mas voltou, vai ser todo o gradil da época, janelas, né? O telhado, a fachada, então isso aí vai ser preservado. Até a gestão do ex-prefeito de Sanfares, a prefeitura funcionou no Paço Municipal. Depois, em 2004, quando Simone Tetti assumiu a administração municipal, a prefeitura passou a funcionar no prédio da Capitão Olinto Mancini, onde estava até julho do ano passado. Depois, na atual gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, o gabinete, assim como algumas secretarias, foram instalados provisoriamente no prédio do antigo Detran, no Jardim Morumbi.